Pô, vai cair todo mundo no helicóptero? A gente só vai pegar os helicópteros pra chegar lá com a gente Não, eu vou cair no helicóptero também Senão eu vou chegar lá e vou morrer Tem gente aí Vem comigo Que isso Vem pegar, vem pegar Vem cá Fui tentar buscar outro Tomei no rabo Pordel Não era pra vocês terem caído Pordel o que mano? Eu era pra ter caído em cima Eu não sou táxi Eu fui pro lugar certo pra pegar Ah, eu fui atrás Eu tomei tiro Sabe que os amigos podem dar tiro em você quando estão no joguinho Mas galera, eu prefiro o jeito tradicional Todo mundo cair no contrato e pegá-lo Caralho Porra aí Ah, eu tomei um tiro só Olha lá, o primeiro tiro já foi na minha cabeça Galera, replay da última partida Pô, eu quero saber o plano cara Eu acho que esse plano não dá certo Não Eu, eu to fazendo de sempre Ouviu? Não, de sempre eu todo mundo cair no contrato Terceiro de sempre Não É o que eu fiquei esperando Eu ia pegar o helicóptero e sair voado Pô O que acontece é que quando eu Caiu e Felipe Não dá Não dá não É, mas aí caiu os dois lá comigo né Porque na outra caiu eu e Felipe Contra 5 mil Ah, mas aí eu cheguei lá e a gente conseguiu Não, sim Porque ainda deu tempo né De chegar né Hoje caiu num lugar safe Pra caralho Tipo assim, sem lupa Aí eu espero vocês Mas beleza Posso fazer isso O que sabe é que só o Iron pega o helicóptero Quando ele vai Depois o ultimate pega Então Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Demorou demais, foi 3 segundos Demorou, mas faz diferença Gente, o icon ali mostra tudo, né? Espero que tenha valido a pena Ah, dá pra comprar ele aqui em baixo? Ah não, ele tá no gulard Ah sim, dá pra comprar Por isso que eu falei Que esse daqui, ó, não tinha ninguém Vamos lá, vamos pegar primeiro, né? Vamos lá Calma Calma E ele passa com sopa Mais cerca de todos Ah Vam, 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 vam Vamos pegar, eu compro um arco Eu pego ele Eu compro um arco Tem gente aqui Pega o AV, cara Self e o AV Se eu puder Eu avi, peguei Pega o dinheiro Dinheiro, dá um só munição O que vocês acham aqui? Aqui ó Dinheiro Dá um pouquinho pra eu comprar um colete Galera, o que vocês acham daquele pé que eu marquei ali? Não sei mano, mas é meio meio É que tá no meio né Ai eu achei que Vai ser ponto de interesse de todo mundo Não é O Juan tem clima, ah não Já era Que pariu Eu comprei Vou pegar o helicóptero Que tá lá do lado de fora No lugar Pega lá, pega lá Um loot aqui Eu tenho uma arma Eu tenho um tiro pra caralho É Eu tenho uma encostadinha ali Opa Não, não tomei Qual vai ser o plano? Eu escutei Pode delega Pode fazer mais um Pode fazer mais umzinho lá pra conferir onde vai fechar mesmo Pode delega Pode delega Pode delega Pode delega Ali em cima Lá no helicóptero Tem um delega Boa Ele falou delega O que você acha? Tem uma ideia Tem delega e tem ali ó Delega? Uma delegacia ali ó Ah tá Ah Ah pode ser Tem ali no Que o lugar que tinha marcado Eu acho que vai todo mundo Não, eu to já tentando antecipar o ultimo círculo né Tento só que tem uma mais A gente pode ir pra delega A delega tem uma duas Duas saídas né É que eu pensei em High Ground Foi isso que eu pensei em High Ground Só um adendo Eu morri a toa tá? Porque a gente não usou o Recon A gente continua fora da safe Não sim Eu queria ir lá pra dentro logo Sim, morreu a toa Não, a gente comprou você Vambora gente, não quero andar na aberta aqui não A gente tem que fazer Recon pra ficar dentro da safe Não ficar fora mesmo Não, é isso que a gente tava pensando A safe era ali Tem ideia, eu pulo a você rapaz Tá com trofei ainda hein galera Tem Vai cair então na delega né Beleza Vou soltar o helicóptero hein Deixa eu ver se tem gente aqui em cima no verde Se tiver gente no verde Ah tem ó, gente no verde Pula Tá colar? Tá colar? Aham Taquei Dele Eu pulei na delega Pulei na delega Pulei na delega Tá, 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 tá Se eu tivesse que atacar lá a gente podia até entrar lá né Ah, tem sniper ali Quem abriu a porta? Foi eu Beleza Entrei por baixo Bom a gente pode tomar tiro Tô no prédiozinho do lado aqui porque eu comecei a tomar tiro e tive que cair direto Beleza Pedrão Tem uma caixa de munição também Tem uma caixa de munição Tem uma caixa de munição Aplica de uma cámara Caramba, gente, vamos nos posicionar aqui. Vou pegar aqui só para... Nossa. Esse aqui pertinho, você topa. Ó, o pessoal não está usando monolítica ainda não, cara. A galera não sabe ainda não. Ali em cima, ali em cima. Sim, sim, no verde? Ali em... É. Ah, a gente já sabia. Vai ficar onde, gente? Banco ou delega? Meu Deus, tem uma HE aqui. Alguém carrega para mim essa HE. O J. O J. O J. O J. A gente vai para lá. Ó. Já pode ir rotacionar já. Aqui! Aqui! Vambora. Fora que não dá para comprar nenhum cluster ali de novo, né? Vamos que a galera do verde ali vai... Juntos! Juntos! Cuidado do... Cuidado com a galera do... Do... Do prédio, ó. Do loadout. Olha as costas do verde, hein. Todo mundo de M16, algo. Sem monolítico. Tem um sniper lá no... Ó, tem um loadout aqui, galera. Tchau. Vai vir do train station, hein. Pode estar à nossa esquerda aqui, do... Ó, está lá do train station. Vou dar os inimigos em caminho. Vou funcionar aí. Clear. Dá para fazer, hein. Vem todo mundo, vem todo mundo. Aí, o outro cara pegou ali o contrato. Tá vindo aí. Nossa. Parou na minha mira, ele. Peguei o trophy dele. Carrega ali, ó. Carrega ali, ó. Ó, pra vocês, hein, galera. Pra vocês, hein. Ó, eu tenho aqui. Ó, eu tenho aqui. Aqui, eu tenho aqui. Aqui. No rosto, no rosto. Boa. Foi. Boa. Tem dois no verde. Dois no verde. Tem máscara aqui, galera. Pega lá, Felipe. Você tá abrisando. Eu vou pegar, eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu já tenho máscara. Eu vou pegar. Tem uma vez que eu tô muito comomover ali. Bora, bora, bora. Eu posso jogar super Valente. Dá para invadir aquilo lá. Felipe, compra a cluster. Vou comprar máscara. Merda. Só a máscara ali não vai atacar de precisão. Para eu atacar de precisão. Vou atacar lá no verde, hein. Tem aqui Tem um aqui Tem um aqui Tem um aqui fora Que isso Aqui ó Deve ter um no galpão do lado aqui não? Cuidado Não, ele esta de Ghost provavelmente Ele esta vendo Estranho Estou falando que o Ghost não pega ele Fecha a porta Vamo puxar? Ou não? Quem quiser que eu colete fala ai que eu to com a caixa E eu to com caixa de amunição Beleza Caralho velho Alguém tem asht- Olha aqui cluster só pra eu ficar ligado Tem Eu Eu tenho um cluster Verde, roxo Não, o verde Ignora o verde galera Porque eu Eu não vi ninguém lá Não, no verde tem sim Tem, tem Foi que eu marquei verde Foi mal Caralho, não ta pra gente hein galera Vamos atracionando Pra que lado? Atracionando esquerda ou direita? Ahn Não sei, qual que você prefere? Eu prefiro esquerda Eu também prefiro esquerda, muito mais esquerda Eu prefiro mais esquerda Ta aqui hein, to ouvindo, e devagar Juntinho Juntinho, juntinho Ta no meu andar aqui, na parte de cima Tem um cara lá Tem um cara lá A gente ta de mágica galera, calma Saiu, fecha direita Quebrou o vidro Eu to usando a mágica galera, eu tenho que entrar hein É muito possível Vai Deixa pros caras mano Merda Tem um strike aqui né Também tem Tem um strike Ai é Tem um strike Tem um Eu não tenho Eu não tenho mais isso Tem gente aqui hein Esquece, esquece, esquece To morto Merda Passa vocês Passa vocês, passa vocês Falta um galera Falta um só É um cara É As chances de que ta em baixo é muito grande né Eu to, é To aqui dentro Pô Felipe, joga cluster no teu pé Joga cluster no teu pé Carai ta todo mundo giroso nessa porra Não sai Não sai porque você perde pro... A galera pode ir Galera pode ir Isso Oh shit Menininho falando Que que eu falei Juan, 3 vitórias por semana hein Vai Tomei Tomei Retro Tomei Lá Tomei 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 Porre com salvador em Del, andou bem Melhor eu ir, tudo bem Melhor eu ir, tudo bem